Amém? Glória a Jesus! Graças a Deus! Podês acertar esta noite em nome do Senhor Jesus! Graças a Deus! Aleluia! Antes de entrar na mensagem eu quero, aleluia, apresentar os nossos CDs nesta noite aleluia! Para que fique filmado também, né irmãos? Aleluia! Graças a Deus aqui no primeiro CD A Quebra das Maldições, vou passar em nome do Senhor a mensagem e a oração da fé, né? Em favor dos que ouvem, glória a Jesus um CD muito maravilhoso, aleluia! Depois tem o segundo CD, glória a Deus conquistando o impossível pela fé, glória a Jesus aleluia! Um CD duplo com a mensagem e o coração e um CD de louvores também provas a Deus! E depois ainda tem o terceiro e último CD, aleluia! Diz o título Fazendo a Grande Diferença aleluia! No mesmo estilo de mensagem, oração e louvores aleluia! Glória ao nome do Senhor! Se você está assistindo por este DVD esse, aleluia, poderá adquirir, né? Glória a Jesus! Aleluia! Para ajudar no trabalho a obra de Deus, a obra missionária Aleluia! Ainda tem o DVD Aleluia! Aqui do Evangelista Glória a Jesus! Irmão Fabiano Lima é da Assembleia de Guarapenha é uma mensagem muito boa por grande momento louvados a Deus! Aleluia! Graças a Deus! Irmãos amados, nós temos lido essa palavra aqui nessa noite é muito maravilhosa Glória a Jesus! Aleluia! Nós vamos pregar uma mensagem intitulada Lavando a sua alma no sangue do Cordeiro de Deus entrará no céu Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Primeiramente, irmãos o reino de Deus Aleluia! Sobre a pasta terra é um reino soberano é um reino universal Glória a Jesus! diz lá no Salmo 103 versículo 19 o salmista falando o reino do Senhor Deus domina sobretudo graças a Deus o reino de Deus é o maior Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! depois nós temos em segundo lugar o reino de Satanás que é o príncipe das trevas ele que é Aleluia! o usurpador ele que queria ser igual a Deus no céu mas foi deposto de lá e agora vaga Aleluia! com os seus demônios pela Aleluia! as hostes espirituais o príncipe da potestade das trevas nos ares perturbando as vidas e arruinando as pessoas Aleluia! mas este reino é um reino fraco Aleluia! já é um reino que já foi vencido pelo Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário Aleluia! Jesus já estronou ele e já colocou ele debaixo dos seus pés Lá no inferno quando Jesus tinha Aleluia! Aleluia! morreu na cruz naqueles três dias ele desceu ao Hades Aleluia! e tomou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno Aleluia! o pastor de Deus que Jesus pisou na cabeça dele para que se cumprisse lá de Gênesis 3,15 que Deus disse para Adão e Eva Aleluia! porém, inimizado entre ti e a mulher e entre a sua semente e a tua semente esta te terá a cabeça mas tu lhe pedirás o calcanhar Glória a Jesus Aleluia! Ele já está derrotado está vencido e Ele não tem nada mais na nossa vida não tem mais nada conosco Amém? Amém! Ele está desligado de nós Graças a Deus Aleluia! porque Jesus disse ali em João Aleluia! agora não me lembro o versículo mas Ele falou Aleluia! acho que é 14 ali, 30 por ali fala Aleluia! e Jesus disse assim Aleluia! Eis que se aproxima ao príncipe deste mundo que é satanás e Ele nada tem Aleluia! Glória a Jesus Ele não tem mais negócio nenhum conosco nós não temos mais nenhum negócio com satanás e nem queremos Aleluia! Glória a Deus o nosso negócio agora o nosso assunto é com Jesus Ele que é o nosso salvador Ele que é o nosso redentor o nosso perdoador Aleluia! Ele é o nosso que nos salvou do pecado Glória a Jesus Aleluia! Ele nos dá que é Deus Ele que é Deus e vida eterna Ele que nos tem batizado com o Espírito Santo graças a Deus e tem curado as nossas enfermidades e dores Aleluia! Ele é escrito o nosso nome no livro da vida no céu Glória a Jesus Jesus é muito maravilhoso é muito melhor Aleluia do que este mundo até Glória a Jesus porque Jesus é o príncipe da paz que reina com a sua paz maravilhosa a sua doce paz em nossos corações Aleluia! E nós sentimos essa paz dentro de nós essa comunhão maravilhosa que nós temos com os nossos irmãos da igreja Glória a Jesus Aleluia! É porque revela a bondade de Jesus para conosco graças a Deus Aleluia! E depois nós temos ainda em terceiro lugar o reino dos homens Aleluia! O reino político dos reis da terra Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus! Aleluia! E este reino Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor ainda até hoje aí existe Louvado seja o nome do Senhor mas Aleluia! Mas somos cidadãos deste país Glória a Jesus! Mas além de tudo nós somos cidadãos do céu da Pátria Celestial que é Aleluia! o nosso país Aleluia! E nós somos embaixadores de Deus aqui sobre esta terra Glória a Jesus para representar Aleluia! O reino de Deus neste mundo Glória a Jesus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! O reino de Deus irmãos já foi profetizado no Velho Testamento vamos ver em Daniel capítulo 2 e versículo 44 ali fala Aleluia! Da chegada do reino de Deus Daniel 2 44 diz assim Mas nos dias deste mês o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído e este reino não passará a outro povo Ele esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre Glória a Deus! Aleluia! E o reino de Deus chegou Aleluia! Primeiramente no Novo Testamento é sendo anunciado por João Batista Mateus 3 versículo 2 falando assim Aleluia! Arrependemos porque é chegado o reino dos céus Glória a Jesus! Amém? Amém! A Bíblia fala Aleluia! Em reino de Deus e reino dos céus Aleluia! Será que é a mesma coisa? Será que existe alguma diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus? Aleluia! Para mim o reino de Deus Aleluia! É Aleluia! 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 Glória a Jesus! Porque Jesus ensinou a oração do Pai Nosso que disse Pai Nosso venha o teu reino Glória a Jesus Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E uma extensão do reino de Deus na terra é exatamente a igreja de Cristo Aleluia! nós estamos servindo a Deus no seu reino Aleluia! Que a sua igreja é parte do reino de Deus Glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia! E nós somos filhos do Rei Glória a Jesus! Aleluia! Fomos chamados para estar sentados aqui na sua casa hoje Aleluia! Na mesa do Rei como já ouvimos o hino Glória a Jesus porque o reino nos chamou estamos nos alimentando do maná celestial o pão do céu a água da vida Glória a Jesus as bênçãos celestiais Aleluia! Graças a Deus que satisfaz a nossa alma Aleluia! Glória a Jesus e o reino dos céus Aleluia! Será? Aleluia! Quando a igreja subir para o céu com Jesus no dia da sua vinda Aleluia! Lá então vai Aleluia! Continuar o reino de Deus agora no céu Aleluia! Glória a Jesus! Porque a Bíblia fala que o reino dos céus será semelhante das virgens Aleluia! É quando a igreja que faz parte do reino entrar no céu para reinar com Jesus Aleluia! depois das bodas do Cordeiro virá a terra novamente para reinar lá em Jerusalém sobre toda a terra sobre todo o mundo Glória a Jesus Aleluia! Não bato seja Deus e nós seremos os súditos desse reino Aleluia! Nós seremos os servos que servirão o rei Aleluia! Glória a Jesus aonde o Senhor mandaram o Senhor enviar Aleluia! E nós faremos toda a sua vontade e nós o serviremos Glória a Deus! Aleluia! E estaremos com Ele e veremos a sua parte como Ele é Aleluia! O profeta disse os teus olhos verão vem na sua formosura naquele dia Glória a Jesus Glória a Deus! Aleluia! O pado seja o nome do Senhor Jesus na sua primeira vinda lhe veio como um servo para servir Ele disse o filho do homem não veio para ser servido mas veio para servir e dar a sua vida e resgate de muitos ele disse todos mas para de muitos Aleluia! Glória a Jesus! Para que Ele sabia que todos não iam aceitar mas no dia da sua vinda que Ele vier novamente nas nuvens Ele vai vir como o rei dos reis agora Aleluia! Já glorificado em glória e como o Senhor dos senhores Aleluia! Ele vai estabelecer o seu milênio sobre a face da terra Glória a Jesus Glória a Deus! Aleluia! E Aleluia! O povo nos tempos de Jesus esperava o reino de Deus Aleluia! Nós lemos o versículo em Lucas 19,11 Lucas 19,11 Aleluia! ali diz Aleluia! 19,11 de São Lucas ouvindo eles estas coisas ele prosseguiu Jesus contou a parábola por quanto estava perto de Jerusalém e coitavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus eles viviam na esperança do reino de Deus Aleluia! Porque o reino do mundo vem de Satanás não podia satisfazer a necessidade da alma Aleluia! Glória a Deus! E o reino de Deus veio e se manifestou na pessoa de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Jesus falou um versículo Aleluia! Mateus capítulo 4 versículo 17 Aleluia! vamos aleluia ler a Bíblia né? vamos Aleluia! Trabalhar com a nossa Bíblia Mateus 4 17 desde então começou Jesus a pregar e a dizer arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus Glória a Jesus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Jesus pregou o arrependimento para o povo João Batista pregou o arrependimento Jesus também pregou mesmo a mensagem Jesus enviou os discípulos em Lucas 24 49 a pregar o arrependimento quando ele disse assim e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados começando por Jerusalém Aleluia! O apóstolo Pedro pregou o arrependimento no dia de Pentecostes dizendo Aleluia! quando eles perguntaram para Pedro e aos demais apóstolos que estavam ali que faremos para nós irmãos? Aleluia! Pedro disse-lhes arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o tom do Espírito Santo Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Filipe o evangelista que pregou em Samaria grandes campanhas cruzadas e o evangelista lhe fez em Samaria que as multidões unanimemente vinham para ouvir e serem curadas das suas enfermidades Aleluia! Vista a sua palavra Atos 8 Aleluia! que Filipe pregava acerca de Jesus Cristo e pregava sobre o reino de Deus explicava sobre o reino de Deus Glória a Jesus! Glória a Deus! Apóstolo Paulo também pregou arrependimento lá em Atos 17 Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Tem o versículo aqui Glória a Deus! 30 e 31! Aleluia! Glória a Jesus! Vou ver este versículo Atos 17 30 e 31! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Ele diz assim Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Atos 17 30 e 31! Mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância dos homens anunciar agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam por quanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou e disso deu certeza a todos ressuscitando dos mortos glória a Jesus glória a Deus glória a Deus o chefe religioso da sua igreja mas confessá-lo diretamente a Jesus Cristo que é aleluia! O que pode o único que pode perdoar pecados aleluia! ele disse ali quando está procurando ao paralítico em Marcos 2 para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a Terra poder para perdoar pecados aleluia! Então depois ele disse ao paralítico levanta-te e anda e vai para a sua casa glória a Jesus confesse os seus pecados as suas falhas os seus erros para Jesus aleluia! pode ser no teu quarto pode ser na igreja aleluia! confesse para o Senhor e peça perdão glória a Deus e serás perdoado louvado seja o nome do Senhor glória a Deus aleluia! bendito seja o nome do Senhor aleluia! glória a Deus aleluia! Jesus pregava a sua mensagem para os publicanos e pecadores Lucas 15 e versículo 1 diz ali aleluia! aleluia! Lucas 15 e versículo 1 chegavam-se a Jesus todos os publicanos e pecadores para os ouvirem aleluia! e os fariseus e os escribas no oráculo dele dizendo este recebe os pecadores e come com eles aleluia! mas Jesus veio aleluia! para aleluia! salvar os pecadores aleluia! salvar os publicanos os publicanos eram os maiores pecadores da época porque aleluia! torquiam aleluia! os seus clientes aleluia! eles roubavam em parte aleluia! como a casa de Zaqueu Lucas 19 quando namoravam porque ele pediu o Zaqueu aleluia! Zaqueu aleluia! fez a restituição que ele devia para aleluia! as pessoas na sua cidade aleluia! e aleluia! Jesus disse no versículo 10 porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdidos glória a Deus aleluia! ele já disse que os sãos não precisam de médico aleluia! mas sim aqueles que estão doentes aleluia! glória a Jesus Jesus veio para salvar todos os pecadores veio para salvar aleluia! né? a prostituta o ladrão o bêbado aleluia! o drogado aleluia! e toda classe de pecadores que se arrependam ele pode salvar glória a Jesus glória a Deus aleluia! todos esses poderão herdar o reino de Deus e participar do seu reino aleluia! das bênçãos aleluia! que vem né? aleluia! da presença de Jesus glória a Deus aleluia! louvados e no nome do Senhor aqueles que sofrem tribulação aleluia! esses poderão herdar o reino do Senhor atos 14 e 22 atos 14 e 22 diz assim confirmando eles o ânimo dos discípulos exortando-os a permanecer na fé pois que por muitas tribulações e lutas nos importa entrar no reino de Deus aleluia! glória a Deus é com muita luta e tribulação às vezes perseguição aleluia! que nós entramos no reino de Deus aleluia! glória a Jesus glória a Deus aleluia! bendito seja o nome do Senhor aleluia! glória a Deus aleluia! graças a Deus o crente aleluia potente ele entrará no reino do Senhor aleluia! a igreja fiel vai entrar aleluia no céu no dia que Jesus voltar para aleluia participar das bocas do cordeiro diz Mateus 25 aleluia em versículo ali glória a Deus versículo 10 aleluia! Mateus 25 10 tendo elas ido comprar o azeite as virgens aleluia imprudentes chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele com Jesus para as bodas e fechou-se a porta aleluia! glória a Deus observemos a palavra entraram com ele para as bodas entraram para a herança no reino do Senhor glória a Jesus glória a Deus aleluia! louvado seja o nome do Senhor aleluia! glória a Jesus aleluia! Jesus falou aqui ainda em Mateus 25 aleluia! é o versículo 34 34 ele disse então então dirá também o reino aos que estiverem à sua direita vem de benditos de meu Pai possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo glória a Jesus glória a Deus amém aleluia! nós temos uma herança eterna nos céus uma casa um lar uma mansão para mim e para você aleluia! se nós permanecer firmes e fiéis até aquele dia da sua vinda glória a Jesus glória a Deus aleluia! louvado seja a Deus e nós vemos ainda quando Jesus estava crucificado naquela cruz sangrenta aleluia! à sua direita estava aleluia! um homem crucificado o ladrão aleluia! e esse se arrependeu dos seus pecados naquela hora aleluia! ele reconheceu a Jesus como Senhor como Rei aleluia! e ele disse Senhor lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino no céu aleluia! e Jesus disse para ele em verdade em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo lá no paraíso glória a Jesus ele foi salvo aleluia! bendito seja o nome do Senhor amém irmãos? amém! agora vamos ver na segunda parte dessa mensagem algumas classes de pessoas que não entrarão não vão entrar no reino de Deus aleluia! louvado seja o nome do Senhor aleluia! nós olhamos aleluia! lá em Gênesis 19 e 6 aleluia! quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra tirados pelo anjo do Senhor aleluia! Ló suas duas filhas aleluia! e a sua esposa aleluia! como eu disse vocês não olhem para trás aleluia! não parem nessa campina que vão seguindo adiante aleluia! e eles foram eles se demoravam para sair mas o anjo pegou Ló e as suas filhas e aleluia! e a mulher de Ló para as mãos e o levando mas a mulher de Ló desapareceu a palavra do anjo e a Bíblia diz na igreja capítulo 2 que toda palavra falada se a palavra que foi falada pelos anjos permaneceu firme Deus cumpriu toda desobediência recebeu a justa retribuição como escaparemos nós hoje talvez não atentarmos para esta tão grande salvação aleluia! e ela olhou para trás pensando nas coisas que ela tinha deixado em Sodoma ou Gomorra e ali ela ficou no mesmo instante convertida na estátua de sal aleluia! porque olhou para trás aleluia! e Jesus disse lá em Lucas 9,62 todo aquele que lança mão no arado aleluia! todo aquele que começa a pregar o Evangelho a palavra de Deus todo aquele que aceita Jesus na sua igreja está servindo ao Senhor e dali a pouco começa a olhar para trás para as coisas do mundo que deixou lá aleluia! com vontade de voltar de novo para aquela velha vida e Jesus disse não é apto para entrar no reino de Deus aleluia! louvado sobre o nome do Senhor então nós não podemos aleluia! olhar no sentido espiritual para as coisas de trás as coisas que já passaram o nosso passado aleluia! a Bíblia diz o apóstolo Paulo 2 Coríntios 5,17 se alguém está em Cristo nova criatura agora é aleluia! as coisas velhas já se passaram e as que tudo se fez novo tudo novo começa agora com Jesus aleluia! é um novo homem uma nova mulher aleluia! um novo crente aleluia! glória! uma nova vida uma nova fé uma nova esperança glória! Jesus aleluia! um novo nome nós vamos herdar do Senhor aquele dia na sua vinda aleluia! nós vamos morar com Jesus Cristo lá no novo céu e na nova terra na nova Jerusalém cristal glória a Jesus aleluia! porque o Senhor disse isso que eu faço nova todas as coisas glória a Jesus amém? amém! o Senhor faz nova todas as coisas aleluia! o Senhor renova até a nossa vida amém? renova a nossa vida o nosso caráter aleluia! o Senhor disse lá em Isaías aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças aleluia! o crente se renova como a águia aleluia! o crente é difícil envelheceremos amém? o crente está sempre renovado porque Jesus é o nosso renovador glória a Jesus aleluia! glória a Deus Isaías 45 e versículo 22 o Senhor disse aleluia! olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra olhando para o Senhor aleluia! não olhando para trás nem para o mundo mas olhando para o Senhor aleluia! e lá em Hebreus capítulo 12 o apóstolo diz o apóstolo diz o escritório ali aleluia! olhando para Jesus o autor e o consumador da nossa fé glória a Jesus olhando somente para Cristo aleluia! olhando a falha do nosso irmão da nossa irmã aleluia! devemos orar por ele ou por ela mas olhando unicamente para Jesus que é o nosso exemplo maior glória a Jesus ele que é infalível graças a Deus glória ao Senhor aleluia! glória a Deus estou falando de pessoas que não vão herdar o reino de Deus certo? aleluia! os que pregam a palavra do Senhor não vivem conforme a vida cristã autêntica também não vão herdar o reino de Deus aleluia! segura a terça onicenses 1 versículo 8 aleluia! vamos ler esse versículo segunda terça onicenses 2 versículo 8 diz ali que quando Jesus voltar aleluia do céu ele virá como labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus aleluia! daqueles que nunca aceitaram Jesus na sua vida aleluia! e também daqueles que não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus Cristo é segundo Tessalonicense depois de Móteo capítulo 12 meu presado irmão meu amado ouvinte aqueles que andam na carne na sua vontade de carnal também não poderão herdar o reino de Deus nós lemos isso lá em Gálatas 5 em versículo 19 ao 21 apóstolo Paulo falando disso e aqueles que praticam tais coisas homicídios bebedícios glutonarias e coisas semelhantes não herdarão o reino de Deus nós vemos ainda Jesus Cristo falando lá no evangelho de Mateus capítulo 7 versículos 21 a 23 Jesus disse aleluia! muitos medirão naquele dia Senhor, Senhor não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas então lhes direi abertamente disse Jesus nunca vos conheci apartai-vos de mim vós todos que praticais a iniquidade para a condenação eterna aonde haverá choro e rangia de dentes então meus amados irmãos aleluia nós vemos aleluia que aqueles que não se santificam aleluia não santificam a sua vida diante do Senhor continuamente não também poderão herdar o reino de Deus porque o escritor aos hebreus ele disse capítulo 12 versículo 14 segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a face do Senhor aleluia outras pessoas que não herdarão o reino de Deus aqueles que oram muito mas não vigiam acabam perdendo tudo porque joga tudo fora aquilo que recebeu de Deus a vigilância meus amados é necessário para o cristão orar e vigiar vigiar e orar em todo o tempo disse Jesus Apocalipse 3 11 o Senhor fala eis que eu venho sem demora guarda bem o que tens para que ninguém tome a tua coroa aleluia nós temos uma coroa lá no céu guardado para nós você tem uma coroa esperando aleluia por ti lá no céu aleluia fica firme com Jesus meu irmão minha irmã para receber o teu galardão no dia do tribunal de Cristo graças a Deus aleluia aqueles que amam a este mundo corrupto este mundo contaminoso também não poderão entrar no reino de Deus o apóstolo João disse não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo porque se alguém amar ao mundo o amor de Deus o Pai não está nele 1 João 2 versículo 15 aqueles que não amam a seu irmão aleluia também não amam ao reino de Deus porque a Bíblia diz que se alguém não ama seu irmão é homicida aleluia e nenhum homicida poderá ter a vida eterna então meu amado irmão nós precisamos amar os nossos irmãos da igreja aleluia porque amamos o nosso Deus também precisamos amar os nossos irmãos e até mesmo os nossos inimigos aleluia louvado seja Deus aqueles que não aceitam a disciplina da igreja do Senhor aleluia a disciplina da palavra de Deus que a igreja também ordena muitas vezes a correção do Senhor não podem herdar o reino de Deus porque se rebela contra a palavra do Senhor e os rebeldes não entrarão no céu diz a sua palavra aleluia louvado seja Deus aqueles que aleluia não se firmam na igreja do Senhor aqueles que vivem passando trocando de uma igreja para outra esses não herdarão o reino de Deus porque Jesus vem e eles estão aleluia transitando eles não estão no lugar na vocação que Deus concedeu para eles aleluia o apóstolo Paulo disse cada um fique diante de Deus na vocação com que foi chamado 1 Coríntios 7 versículo 20 aleluia nós temos uma lista em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 9 o apóstolo Paulo falando ali ele disse não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus não errei nem os devassos nem os idólatras nem os adúlteros nem os afeminados nem os sodomitas nem os ladrões nem os avarentos nem os bêbados nem os maldizentes nem os roubadores herdarão o reino de Deus e é o que alguns de vós têm sido dizia Paulo aos Coríntios aleluia mas havéis sido lavados mas havéis sido agora santificados em Cristo mas havéis sido justificados pela fé no Senhor aleluia e no nome de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo do nosso Deus que nos santifica graças a Deus esta é a mensagem para você aleluia é aleluia o tema desta mensagem lavando a sua alma no sangue do Cordeiro para entrar no céu sendo regenerado pela palavra de Deus e pelo sangue de Jesus Cristo que o apóstolo São João disse capítulo 1 versículo 7 da primeira epístola aleluia se nós andamos na luz como Deus na luz está mantemos comunhão uns com os outros aleluia e o sangue de Jesus Cristo seu Filho que foi derramado naquela sangrenta cruz do Calvário um dia por nós esse mesmo sangue purificador ele nos liberta nos purifica nos limpa e nos santifica na presença do Senhor aleluia graças a Deus louvado seja o nome do Senhor glória a Deus Apocalipse 22 versículo 14 para nós orar nesse instante diz ali o Senhor Jesus Cristo aleluia glória a Deus aleluia bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras espirituais aleluia no sangue do Cordeiro de Deus para que tenham o direito a entrada na cidade santa pelas portas a cidade santa é a nova Jerusalém aleluia a santa cidade celestial glória a Jesus para que possam entrar na cidade santa pelas portas aleluia glória a Jesus e Jesus falando para Nicodemos ainda no Evangelho de João capítulo 3 versículo 5 ele disse aleluia se alguém não nascer de novo Nicodemos não poderá ver o reino de Deus aleluia isto sim no versículo 3 no versículo 5 ele diz se alguém não me aceita de novo não poderá entrar no reino de Deus meu amado ouvinte que nos assiste aleluia neste momento através desse DVD aleluia você quer entrar no reino de Deus no reino dos céus aceite a Jesus Cristo nesta hora entregue a ele o teu coração nós vamos orar por ti neste instante e você vai ser lavado purificado de todos seus pecados vai receber aleluia vestiduras espirituais novas aleluia e você vai ter as condições o direito de entrar no céu aleluia ao direito a árvore da vida graças a Deus o direito de ser chamado pelo Senhor de Filho de Deus você vai ser uma filha de Deus aleluia minha amada ouvinte e a tua benção será uma maravilha o Senhor vai prosperar a tua vida os teus caminhos as portas vão se abrir e Deus vai operar maravilhosamente no teu lar na tua família e no teu trabalho e tudo será abençoado grandissimamente pelo Senhor aleluia Jesus vai dar vida e vida com abundância oremos neste momento Senhor amado Deus e Pai Celestial muito obrigado Senhor te agradecemos por esta mensagem da tua palavra nesta hora Senhor abençoa este amado irmão este amado irmão Senhor Deus este ouvinte este ouvinte que está aleluia recebendo a tua palavra neste momento Pai está aceitando Jesus por seu Salvador meu Deus perdão seus pecados lava a sua alma o seu coração no sangue do cordeiro de Deus aleluia para que o seu nome possa ser escrito no céu nesta hora Senhor aleluia glória Jesus e tenha direito a salvação eterna que esta pessoa seja uma crente Pai seja um crente fervoroso no teu nome vá para tua casa Senhor ouvir a tua palavra de servir e aprender de ti Pai amado aleluia para que prudentemente se conduza e seja uma bênção aleluia na tua igreja Pai esperando a volta do noivo amado Senhor abençoa todos os ouvintes neste momento Senhor abençoa todos que assistem Pai amado esta mensagem opera poderosamente Senhor pela tua graça pelo teu poder pelo teu sangue fica neste lar Senhor desde a porta da sua frente até as portas do fundo vai curando as enfermidades libertando-os de todo o mal Senhor e todo o espírito do mal Senhor e ajuda este lar que este lar seja um lar renovado abençoado aleluia seja um lar meu Deus aonde aleluia Cristo esteja presente para sempre em nome de Jesus por tudo nós te agradecemos e tudo está em tuas mãos Senhor desde agora e para sempre em nome de Jesus amém e amém muito obrigado para você amado ouvinte que assistiu esta mensagem aleluia e adquira os nossos material cds tvds em nome de Jesus e que Deus te abençoe e o nosso telefone para contato é aleluia você pode ligar 92 60 35 94 92 60 35 94 e nós vamos atendê-lo nós podemos fazer uma oração por você através do telefone e se você quer adquirir nossos cds nós podemos entrar em contato e levar na sua residência e assim Deus vai te abençoar em nome de Jesus amém e aí e aí